Mostrando maior tranquilidade e domínio técnico, o Corinthians de Caicó saiu na frente e aos 13 minutos de bola rolando, o Bodinho, de perna esquerda, abriu o placar. Não demorou para o Verdão abrir os olhos. De fora da grande área, Felipe Moreira tocou de primeira no canto, sem dar chance de reação ao goleiro Bel. Alecrim 1, Corinthians de Caicó também 1. A partir daí, o jogo se inverteu e o Alecrim ganhou cada vez mais espaço. Até que aos 35 minutos, Val cruzou para Moreira, que chutou para virar o placar e marcar o segundo dele na partida. No ano passado eu comecei bem também, infelizmente vi uma lesão, mas comecei bem hoje, essa primeira rodada com dois gols, espero poder manter essa média, se Deus quiser. Determinação que persistiu durante o segundo tempo. Mais uma vez, Moreira surgiu e chegou muito perto de ampliar a vantagem do Verdão. Diante de um gramado em péssimas condições, o Corinthians de Caicó tentou de tudo para conseguir o empate. As três modificações realizadas pelo técnico Rogério Oliveira incluíram até a entrada de um terceiro atacante, quando o volante Jefferson saiu para a entrada de Marquinhos. O time foi para cima do adversário e Bodinho novamente arriscou forte. No entanto, Danilo respondeu com grande defesa. Fim de jogo no Iberesão em Santa Cruz, Alecrim 2, Corinthians de Caicó 1. Dentro do jogo com 1 a 0 que a gente fez, a gente tinha penas condições, mas infelizmente em duas bobeiras a gente pode dizer que falha de futebol. Aconteceu a derrota que para mim não foi merecido, mas os três pontos é do Alecrim. É a gente recuperar agora em casa contra o América. Para o jogo de estreia no Campeonato Potiguar, o técnico Antônio Santoro arriscou, colocou em campo um time com cara jovem e, apesar da apreensão, voltou para casa satisfeito com o que viu. A gente tem que fazer uma porção de mudanças no treino de sábado. Cinco ou seis jogadores subiram para treinar com a gente. Do juvenil, nem é dos juniores, nós não conhecíamos. Dois tiveram que sair jogando. Então eu fui até o final, os primeiros, as substituições e acho que deu certo. Ganhamos os três pontos, que é o mais importante.